A gente começa esta edição mostrando pra você que várias pessoas tiveram que entrar na justiça contra uma construtora para receber as chaves do apartamento. É que a construtora faliu e agora os compradores temem ficar no prejuízo. O senhor Antônio viu o sonho da casa própria se tornar um pesadelo. Depois de quatro anos pagando as parcelas para adquirir um apartamento, ele não chegou nem a receber as chaves e muito menos conseguiu o dinheiro que desembolsou com tanto sacrifício de volta. Fazendo as economias todinha, paguei rigorosamente em dias. Todo mês chegava a prestação de seis em seis meses de um balão que a gente estava lá. A gente pegava até dinheiro emprestado com a família para poder pagar esse balão. E não consegui mudar para o apartamento, não usufrui nada dele. E tanta raiva que eles me passaram que eu tive que entrar com a rescisão de contrato. E essa rescisão de contrato me falaram que era dois anos e já tem quatro anos e nada. A justiça é muito morosa, né? Assim como Antônio, muitas pessoas que adquiriram um apartamento nas 12 torres do residencial Borges Landeiro Tropicali entraram na justiça devido ao atraso de até quatro anos na entrega das chaves. Só que ainda não receberam, já que a construtora entrou com pedido de recuperação judicial. Eles vão ter que entrar na fila para poder receber. E, logicamente, muitas vezes não o valor total, já que a construtora vai oferecer valores menores. A situação de quem comprou um apartamento neste outro empreendimento da construtora, aqui no setor Fezalville, é ainda mais complicada. 504 famílias aguardam pela entrega do imóvel desde setembro de 2015, mas até hoje ele não saiu da planta. Para evitar problemas como este, o presidente do IBDEC orienta a pesquisar sobre a construtora antes de fechar o negócio. Vale lembrar que nós temos uma lei estadual que obriga as construtoras a informar o consumidor se ele já atrasou algum empreendimento, quais empreendimentos que ele já entregou e quais ele vai entregar. Ou seja, a construtora já tem que passar isso para o consumidor. Fora isso, é interessante que ele faça a pesquisa também da construtora. Verifique nas redes sociais, verifique que nem no site o reclame aqui, é um termômetro para você verificar também se tem reclamações de outros consumidores. E também pesquisa no PROCON da sua cidade e no Poder Judiciário. Em nota, a assessoria de imprensa do grupo Borges Landeiro informou que não existe obra parada e as que foram citadas na matéria são prioridades. A empresa garantiu que todos os apartamentos vão ser entregues aos clientes.